Pois bem pessoal, nós que pegamos essa BR-230 lá no estreito com o objetivo de fazer a parte de terra dela De estreito aqui no Itaí Tubo, com a minha mãe uns 300km aí pela 230, a famosa 230, lendária, transamazônica Aqui termina as faltas, vamos iniciar o chão Me dá até um arrepio pessoal, eu tô arrepiado Tô arrepiado em entrar aqui no trecho de chão porque eu sei que já entra começando passando uma ponte Passando uma pontinha de maneira, já entra passando uma ponte Acabamos de sair da cidade de Itaí Tubo Agora a gente vai seguir sentido até o Maitá, que são 1047 de chão Pra depois pegar o trevo em trocamento pra Manaus Rezbo uma fraca ali na entrada de... na passagem da balsa Que de... Que de Itaí Tubo a Manaus, que é um dos objetivos nossos, são 1747 de terra E a recepção vai aqui no começo, mas a Amazônia não é muito boa não, olha O lixão aí e uma botoeira de urubu Mas faz parte Oi Porco, os porcão até gordo, hein Vocês estão saudáveis Vai estar estabelecendo aqui a Transamazônica Aqui esses 1447 até o Maitá Depois mais uma quantidade até Manaus Deus nos abençoe nessa jornada aqui É um sonho que eu tinha que fazer esses trechos de chão aqui E vamos fazer esses trechos de chão Depois nós a gente ficar de Maitá Até lá, pra ser mais 220 milhas, mais 220 milhas Deus nos abençoe Uhul Nós na Transamazônica, na parte de chão A parte mais selvagem da rodovia Vamos ter, vamos com fé em Deus Nossa Senhora E agora o pó vai levantar Aqui o barro é pó Optemos pelo pó Vamos que vamos Quem anda aqui até botou já uma máscara ali, ó Vai ver se respira menos pó Mas não tem boca aí não Aqui o pó entra mesmo Aqui o pó é forte Vamos nessa então Com fé em Deus Nossa Senhora Encarando a Transamazônica Uhul Aí galera São nossos primeiros quilômetros Nossos 10 primeiros quilômetros aqui de BR Tá bem dobradão aqui Acho que esse primeiro espaço tá bem perto do Tapajós Na referência da floresta do Rio De manhã cedo, olha isso aí Bastante nebrina E aí esse início aqui de Transamazônica Nossos primeiros 10 caímos aí Nesses 1047 até o Maitá Nesse 10 de agosto de 2022 Cruzando a parte mais E nós fica da BR-230 Transamazônica A partir de show Alá vai lá Eu e a máscara Azorra Azorra está com o rio Eu estou com a Azorra Eu estou Sossegado Aí galera Descendo Pela Transamazônica Podemos aproximadamente 27 km Depois Olha o Tapajósão aí de novo Vamos passar aqui do lado do Tapajós A gente já passou ali Mas tava tudo embaçado Não deu pra ver o rio Agora aqui tá dando pra ver o rio novamente Coisa linda, hein Olha só Que beleza Eu acho que tem mais um rio Tá dando pra ver ainda Mais um pouquinho esse Tapajósão aqui Olha já 27 km Da saída de pé e tudo Tá dando pra ver o rio Tá dando pra ver o rio Tá dando pra ver o rio